Pulseira de Prata. Apoio, Cacemes, sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Segunda-feira, ânimo total porque é dia de pulseira de prata no ar na sua TVC, canal 13.1. Também estamos ao vivo na Cultura FM e, claro, nas nossas redes sociais, facebook.com.br, cultura.tvc e facebook.com.br, JP News, MS. Um beijo, mais um abraço para toda a nossa comunidade nordestina que está em Três Lagoas, pegando no pesado. Amo demais o Nordeste e vocês estão aqui em Três Lagoas, longe da família, dando uma dura. Então, ó, forte abraço deste amigo aqui que comanda o Pulseira de Prata. Tá, e vamos aos destaques do programa de hoje. Rapaz, voltamos à época das barbáries, isso, voltamos à época da selva de pedra, não, no período das pedras, né? Porque de novo, de novo, de novo, um homem consegue escapar do linchamento e pedir socorro na delegacia. O que está acontecendo, gente? O que está acontecendo? Caramba! E em Água Clara, um homem é esfaqueado depois de assediar uma mulher. E lá em Paranaíba, três pessoas são presas por tráfico de droga. Então, continue comigo, porque o Pulseira de Prata está no ar! Ó, já vamos começar aqui trazendo ele, o repórter Alfredo Neto, porque um homem foi agredido e só não foi linchado até a morte, porque conseguiu correr e pedir socorro na delegacia, na DEPAC, que aconteceu aqui em Três Lagoas. É isso mesmo, Alfredo, muito boa tarde. Boa tarde, Israel, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Pulseira de Prata. Isso mesmo, uma noite, uma madrugada de sábado, de terror para essa vítima de 47 anos, que primeiro teve a casa invadida, a 1h30 da manhã, chamaram a polícia militar, relatando ali que era uma tentativa de homicídio. Assim que os policiais chegaram, ele disse que alguns homens teriam entrado na casa dele, na rua Anisirá, ali no bairro Paranapungá, e depredado o imóvel dele, e que essas pessoas teriam ameaçado de morte. Os policiais fizeram ronda na região e não encontraram esses suspeitos desta ameaça de morte. Mas, duas horas depois, a polícia militar foi chamada para comparecer lá na DEPAC, onde essa mesma pessoa, esse mesmo homem, acabou sendo agredido a pauladas, pedradas, socos e acabou ali tendo alguns cortes devido a algumas facadas que tomou. Ele só não morreu porque conseguiu correr, aproximadamente quatro homens correram atrás dele, com paus, facas, pedras, e o agrediram bastante. O homem conseguiu correr ali cerca de 800 metros até chegar na DEPAC, onde gritou por socorro e acabou sendo escondido ali pelo escrivão até a chegada do SAMU, o Serviço de Atenimento Móvel de Urgência. Até lá, os autores não foram. Ele passou as características e o nome de um dos suspeitos que estariam atrás dele com a faca. Suspeito esse que na casa já houve dois homicídios anteriores, um homicídio de esfaqueamento no ano passado e o outro no ano retrasado, ali no mesmo bairro. A polícia militar voltou na casa desse suspeito e fez uma incursão no local, só que não encontrou ninguém. O caso foi registrado como invasão de propriedade, ameaça, lesão corporal dolosa, linchamento em via pública e agora segue investigado pela primeira delegacia de polícia civil. Após receber os curativos no local, esse homem de 47 anos foi levado para a UPA, a unidade de pronto-atendimento, porque ele não tinha nenhum ferimento que colocasse em risco a vida dele. Lá ele passou por exames mais apurados e depois de ficar em observação, recebeu alta e voltou na DEPAC para poder registrar o boletim de ocorrência e passar as informações ali com mais precisão para o delegado de plantão para que investigasse esse caso, Israel. Tá certo, Alfredo, muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouco você volta com mais informações do setor policial. Ô, diretor, por favor, diretor, coloca aqui na tela novamente. Ah, isso, diretor, se quiser, vai deixar assim mesmo, né? Consegue dar um pause aqui para a gente... Aí, ó, essa parte aí. Assim, pessoal. Independente ou não... Obrigado, viu, diretor? Tente da tela aí. Independente ou não do que esse cidadão fez para ser agredido, independente ou não, nada, mas nada mesmo justifica fazer justiças com as próprias mãos. nada justifica querer linchar o cidadão. A polícia civil vai investigar aí os motivos, os motivos que levaram aí esse grupo de pessoas, como a própria vítima disse, né? Como a própria vítima estava dizendo, que era um grupo de pessoas que começou a linchar ele com pedaços de paus, pedras, socos, pontapé, tapa, né? Ele mesmo disse. Mas nada justifica um grupo querer ir lá bater no cara, linchar o cara, linchar a pessoa. Semana passada, porque o outro estava andando de short na sacada, Ah, eu fiquei ofendido. Vamos lá matar ele. Quase que mataram o rapaz lá, linchado, voltando do emprego. Agora, sábado, está aí o cidadão. Nada é a alegação dele que ele está dizendo. É o seguinte, que ele estava na casa dele, o grupo de pessoas foi lá e começou a bater nele. Não estou isentando nada. Quem vai investigar e quem tem que saber quais são os motivos que levaram isso aqui, a polícia civil investiga e a justiça... É a justiça. Não é você aí na sua casa, não. Vou pegar um pedaço de pau de porrete e vou sair aí batendo nos outros. Nós estamos em 2022? Não estamos na época das pedras, não? De acordo com o meu Google, Ricardinho, paleolítico, onde era resolvido tudo na base da paulada? Ei, Nakamura, você também gosta, né Nakamura? De uma baixaria, né? Rapaz, ou japonês que gosta de uma baixaria. Então, pelo amor de Deus, se ele cometer algum crime, se esse cidadão cometer alguma infração, alguma agressão, 190, telefone da polícia. Polícia Militar, tem um cidadão aqui, papapá, ele fez isso, isso e isso. Ou denuncia na polícia civil? Ó, investiga aí, ó, porque o rapaz fez isso. Não chamar um grupo de pessoa pra sair lá pra rufar ele no pedaço de pau? Ei, Três Lagoas, hein? Barbaridade, viu? Ô, diretor, antes de chamar aqui, deixa eu só dar um recado aqui, ó. A Gismeure Silvestre de Queluz, muito boa tarde. José Luiz dos Santos, boa tarde, pulseira de prata, o programa que diz de fato. Fala mesmo! A Ana Gêa Silva, o Geraldo Pereira, o Edivaldo Barbosa, a Michele Pereira, a Rita Fernandes, Roseli Casareto, Eder Vianati, Nascimão, Cláudio Samuel e a Maria de Fátima estão aqui comigo acompanhando a pulseira de prata pelo facebook.com.br JP News MS. Você que está acompanhando, deixa lá seu nome, fala o seu bairro, que a gente vai mandar aqui um alô especial pra vocês, tá certo? Porque agora, preste muita atenção nesse recadinho do Hospital Cacemes. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. 3919-1190. Telefone do Hospital Cacemes. Tá certo, diretor? Agora nós vamos direto para Paranaíba. Dois homens, uma mulher, são flagrados pela polícia desenterrando drogas em um quintal de uma residência. maconha, crack, skunk, rachixe, são apreendidos e o trio foi preso em flagrante. Rapaz, estão plantando até isso agora aí em Paranaíba? É, que situação, hein? Boa tarde. Os homens foram flagrados ali, graças à denúncia, né? Esse trio aí foi interceptado. No momento, como diz o Israel, foi pego com a boca na botija. Aquela famosa frase, foi pego com a boca na botija. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Cedro Prato. Israel, o fato aconteceu na última sexta-feira, na tarde, na última sexta-feira, por volta das 14h, a polícia militar recebeu aí informações que os dois indivíduos teriam pulado o muro para uma residência, entraram ali, invadiram a casa que aparentemente estaria vazia. A polícia foi ao local, essa casa que fica ali no bairro Jardim América, e flagraram, ao adentrar na casa, eles flagraram dois homens ali com a enxada e com a cavadeira mexendo no terreiro. De princípio, a mulher que os recebeu informou que é a proprietária da casa. Ao ser questionados ali sobre o carapim do quintal, mas ao verificar as proximidades, os policiais já encontraram ali, junto entre outros objetos, já uma porção de maconha. Já encontraram maconha ali próximo ao tanto de nova roupas da casa. Questionada, a mulher ainda falou, não, eu sou dona da casa, mas não tem nada a ver com isso e dentro da casa não tem nada de errado. Ao adentrar a residência, o imóvel, os policiais encontraram ali mais uma porção de maconha, encontrou ainda crack e mais uma balança de precisão. Ao desenterrar, mexer ali, onde os rapazes estavam cavando, os policiais encontraram aí, esse que você está vendo na imagem aí, um galão de 50 litros contendo maconha e também skunk, maconha e skunk estavam dentro desse galão que estava enterrado nesse quintal. Os policiais verificaram ali toda a situação e no total foram apreendidos ali ao todo 8,7 kg de maconha, mais 7 kg de rachis e mais ainda 234 gramas de crack, mais uma quantia de skunk e ainda cocaína também foram encontradas. Duas balanças de precisão também foram apreendidas e 200 reais em dinheiro foram também apreendidas nessa ação. Então, todos os envolvidos foram levados aí para a delegacia aqui de polícia onde serão tomadas as devidas providências. acrescenta ainda que um dos indivíduos homem de 21 anos ele utilizava ali a tornozeleira eletrônica estava sendo monitorada ali mas ambos receberam voz de prisão e foram levados aí então para a delegacia tratando-se de um homem de 23 anos um homem de 21 anos e uma mulher de 19 anos. Todos agora já estão à disposição da justiça. Tá certo, Jean, muito obrigado pela sua informação é direto de Paranaíba. Você viu o Jean falando, né? Um dos envolvidos tem até pedigree. Estava lá a tornozeleira já para comprovar para a polícia que ele realmente é um criminoso com pedigree. Ao ponto que nós chegamos. Jean, obrigado, viu? Eu que agradeço a todos uma ótima tarde e bom trabalho. Tá certo. Olha só, pessoal, o pessoal está comentando aqui na live da cultura. Ô, diretor, você está sabendo de alguma coisa? Peça bem atenção. Ó, a Luciene Souza começou Quero ganhar uma churrasqueira. Aí todo mundo vem comentando Quero uma churrasqueira, uma churrasqueira, uma churrasqueira, uma churrasqueira, uma churrasqueira. Gente, vocês estão sabendo de churrasqueira? Eu também quero, hein? Ó, eu quero churrasqueira, o Ricardinho quer uma churrasqueira. Se vocês estão sabendo de alguma coisa, eu também quero ganhar uma churrasqueira. Por falar nisso, te mando um abraço para a Luciene Souza, para a Leiziane Lima, inclusive a Leiziane vai fazer aniversário domingo, hein? Já está contando os dias, hein? Segunda-feira. Ó, Leiziane, vamos contar nos dias aí. Meu convite para o almoço do domingo ainda não chegou, tá? Estou aguardando. E uma ótima tarde também para a Miriam Melo que está nos acompanhando. E a Luciene, ela é lá do Novo Oeste. Obrigado aí, pessoal do Novo Oeste que sempre está acompanhando o Pulseira de... É pra cá. De prata. Rápido intervalo e volto já. Pulseira de prata. Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini 3770. Telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp. 999325780. Vim conhecer. Pulseira de Prata De volta com o Pulseira de Prata desta segunda-feira. Olha só, se tem uma promoção que eu gostaria muito de fazer ali para vir de perto é o Churrascão na Obra e na sexta-feira passada teve. Vamos conferir como foi. Churrascão Churrascão na Obra Fala pessoal, chegamos em mais um Churrascão na Obra e já sabe como é que funciona, né? Você faz a sua participação na Cultura FM, vai se inscrevendo, vai mandando lá a sua inscrição e concorre ao Churrascão na Obra. Mas tem que chegar na obra, tem que estar ouvindo a Cultura FM. Vamos lá conferir se essa obra vai ser realmente premiada com o Churrascão na Obra. Vim comigo. Muito bem, e a gente está chegando aqui no Churrascão na Obra. Dá para ouvir o som. Cultura FM em alto e bom som aqui. Ó, câmera, pega ali, vê se está na Cultura mesmo. É, meus amigos, Cultura FM, esse aqui é o sortudo da promoção. Fala, Adelê, tudo bem? Você acreditou que ia ganhar e realmente ganhou. Com certeza, já tem mais um tempinho aí que eu estava esperando por esse sorteio aí e hoje eu consegui, né? É um ano, quase um ano que eu me inscrevo aí nisso e agora que eu consegui ganhar esse daqui, fui feliz a de hoje, fui eu. Mas fala para mim, qual que era a regra da promoção? Tem que participar, se inscrever e tem que fazer o que mais? Tem que ouvir a Cultura FM. Está ouvindo a Cultura FM? Estou sim, com certeza. Estão acompanhando a Cultura direto aqui, nosso radinho aqui, todo final da tarde, o dia todo rolando com nós aqui. Bom, é isso aí, galera. É o Churrascão na Obra mais uma vez. Você sabe que o Churrascão na Obra está sempre aí procurando as obras aqui em Três Lagos e, claro, tem que estar ouvindo a Cultura FM. Ó, Cultura FM em alto e bom som e agora a gente vai para aquela parte difícil, a parte de saborear o Churrascão. Vem comigo, vamos aproveitar juntos? Que bacana, hein? Demais mesmo aí o Churrascão na Obra, se você está aí construindo, já participa desta promoção. É fácil, basta acessar aí o nosso portal RCN67. Ô, diretor, eu ia pedir para você colocar a imagem desse repórter aí. Eu tinha uma pergunta para fazer para ele, porque ele está nos acompanhando. Você consegue? Só a imagem desse repórter. Eu vou até virar para cá, diretor. Se você conseguir também, porque o senhor manda aqui, tá, diretor? O senhor é que manda aqui, tá, diretor? Depois de ser ninguém mais manda, só você. Você não consegue colocar? Aí. Ô, Rodrigo! Eu tenho uma pergunta, Rodrigo, para fazer para você, Rodrigo. Eu queria saber que você me respondesse. Por que que na sexta-feira o senhor saiu correndo na Euridia de Chagas Cruz, às oito e meia da noite? Estava correndo lá. Por que, Rodrigo? Fala para a gente. grande Rodrigo, nosso locutor e agora repórter, hein? Bom, vamos dar sequência. Pode mudar daí, diretor. Vamos falar de coisa séria. Por volta das 21 horas e 30 minutos, em cumprimento à ordem de serviço, foi deflagrado a Operação Saturação, sendo empenhadas seis viaturas operacionais, viatura da Força Tática, a viatura 3081 e a viatura 2788, também outras viaturas do trânsito e até mesmo o caminhão guincho da Polícia Militar estiveram aí nesta operação na sexta, no sábado e também no domingo, intensificando o policiamento ostensivo, preventivo e repressivo, como rondas, ponto base, fiscalização de trânsito e abordagem de pessoas e veículos nos bairros e também no centro, na região da Lagoa Maior, no bairro Santo André, no Jardim Colinos, também lá no Jardim Paranapungá. Foram aí, então, essa operação, as imagens você está acompanhando aí do 2º Batalhão de Polícia Militar aqui de Três Lagos. Deu essa amenizada, flexibilizada, né, na questão do uso de máscara, na aglomeração de pessoas e aí a polícia precisa estar intensificando mais aí as rondas para manter aí a segurança em nossa cidade. Se a polícia é na rua, se a polícia é na rua, o povo já quer linchar o outro lá, você imagina se a polícia não sai na rua? Pelo amor de Deus, hein? Obrigado aí, parabéns, na verdade, obrigado à Polícia Militar por estar nas ruas de Três Lagos e meu parabéns a todos os policiais militares aqui da nossa cidade. Por que agora a gente volta novamente com o Alfredo? Porque lá em Água Clara, um homem de 49 anos morreu esfaqueado após tentar ajudar um amigo que era agredido. O repórter Alfredo Neto tem mais detalhes dessa ocorrência. Alfredo, boa tarde novamente. Boa tarde novamente, Israel. Final de semana foi violento em Água Clara que foi tudo na base da facada. Esse que vamos começar é um homem de 49 anos que morreu após receber dois golpes de faca no peito ao tentar separar uma briga a qual o amigo de trabalho dele estava com dois homens ali travando no soco. O amigo dele teria tentado impedir que um homem molestasse ali uma adolescente de 13 anos e esse autor desse abuso teria se incomodado, saído e retornado cinco minutos depois e passado a agredir o colega de serviço da vítima. Junto com o comparsa os dois homens passaram a socar essa vítima desferir golpes de chute e a vítima para tentar se proteger acabou se recolhendo no chão. Os colegas de serviço foram tentar apartar a briga. Um de 49 anos identificado como Ademar Pereira dos Santos acabou recebendo dois golpes de faca no peito foi levado para Santa Casa de Água Clara e depois levado para Campo Grande em estado gravíssimo mas morreu chegando em Campo Grande. Ele que era natural de Campo Grande junto com os outros dois colegas estavam em Água Clara a trabalho e infelizmente voltou para casa dentro de um caixão. Agora a Polícia Civil vai investigar esse caso. O suspeito de molestar a adolescente de 13 anos foi preso pela Polícia Militar que conseguiu pegá-la a tempo junto com a arma utilizada no crime. Segundo o boletim de ocorrência ele teria dado um golpe de faca na perna de um dos companheiros dos três trabalhadores um de 25 anos que acabou levando um corte na perna e ficou internado em Água Clara. Já o autor das duas facadas que supostamente teria trazido a óbito ao Ademar acabou fugindo e a Polícia de Translagoas Água Clara Ribas do Rio Parto procuram por ele porque ele tem familiares nessa região então a qualquer momento ele pode ser localizado para ser responsabilizado pelo crime. Em Água Clara também uma cobrança de um dia de trabalho acabou com um rapaz esfaqueado após o que ia cobrar não gostar da resposta e partir para cima da esposa do autor do esfaqueamento com uma barra de ferro a vítima a receber um golpe de faca no abdômen foi levado para o hospital de Água Clara e trazido para o hospital de Translagoas Rael Tá certo Alfredo muito obrigado aí pela informação aí pois é hein gente difícil hein o que eu falei no início do programa se aconteceu uma infração aconteceu um crime existe a polícia militar existe a polícia civil para que você ligue e denuncie agora a justiça com as próprias mãos não quero isentar ninguém não quero defender ninguém ainda mais nesse caso que parece que houve também aí o cara molestando aí a mulher pelo amor de Deus primeiro de tudo respeito a mulher mas partir para cima aí o outro lá não tinha nada que ver foi apartar intenso hein que mundo que nós estamos vivendo estamos regredindo que coisa diretor já está na hora né diretor muito obrigado para você que me acompanhou neste pulseira de prata desta segunda-feira amanhã tem mais fique com ela com a Tati Simo e a casa é sua seira de prata apoio Cacemes sempre a frente cuidando de você panorama materiais de construção avenida Olinto Mancini três mil setecentos e setenta Tati Simo Tati Simo Tati Simo Tati Simo Tati Simo